E aí pessoal, bem de volta com o Night Game. É o seguinte, uma coisa que eu fiquei surpreso realmente ultimamente é algumas coisas que eu fiquei... Muita gente tem dúvida de como derrotar o Coringa num dos pontos finais do jogo, certo? E eu queria entender o porquê, e aí eu descobri que o pessoal não tá com muita dificuldade de derrotá-lo nessa parte final. Lembrando pessoal, essa aqui é um vídeo de dicas e vai ter spoiler do final do jogo. Provavelmente se você está nesse ponto final, é porque você quer saber como derrotá-lo e já sabe do final. Mas pra quem não sabe, lembrando, esse é um dos finais do Batman Ark Knight. Na verdade é um final do Batman Ark Knight. Se você não chegou nessa parte e se você tá vindo aqui aleatoriamente, só deixa o like e saia, porque esse aqui é o final do jogo já. Se você já tá aqui pra querer saber como derrotá-lo, é bem simples, rápido e fácil. Tem muita dificuldade. É o seguinte, quando você chega nessa parte, você já vai enfrentar vários e vários Coringa, mas só aumentando, aumentando, aumentando. Não tem muita coisa o que fazer nessa parte. A única coisa que você vai se defender e atacar. Você tem que ter comprado a skill do crítico, certo? Que é a skill do crítico. Quando o Batman começa a crescer a sua barrinha, a barra lateral direita, vai começar a ficar amarelado e um tom mais claro, certo? Nesse momento, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que preparar o golpe crítico. O golpe crítico vai dar um finalizador no Coringa, certo? Uma das partes mais fáceis pra você fazer isso é você dar um golpe com a capa e dar uma sequência de socos. Isso aí vai acelerar mais rápido o golpe crítico pra você dar um golpe finalizador. Ah, Knet, eu cheguei nessa parte, eu tô dando esse golpe crítico, eu tô derrotando vários Coringa, mas não tô dando resultado. O que é que eu faço? Primeiramente, a única coisa que você vai ter que fazer é continuar, certo? Você vai dar golpe com a capa, repetir a sequência até ir dar golpe crítico. Não adianta você derrotar o cara somente no soco. Você tem que derrotar ele usando o golpe crítico, crítico, crítico. Porque esse golpe finalizador crítico, vocês foram ver, no final o Batman dá sempre um golpe praticamente fatal. Quebrando a perna, quebrando o braço ou quebrando o pescoço do Coringa, certo? E vai repetindo isso até ser finalizado. Faça aí do primeiro Coringa que você enfrentar até o último. Em alguns consoles ele tá bugado. Então, se você ficar fazendo isso por mais de 10 minutos, você vai ter que reiniciar o jogo e botar do save anterior. E também procure na parte do seu console se tem uma atualização. Porque em alguns consoles, principalmente no PS4 e no Xbox, tá meio bugado essa parte. Então, é só você ficar fazendo essa parte até derrotar ele. Não é demorado assim como vocês pensam. Mas, normalmente, demora 5 minutos. Lembrando, faça aí do primeiro Coringa até o último Coringa pra você conseguir derrotar, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. É simples, rápido e prático. Vocês estão vendo aí como é fácil você poder derrotá-lo nesse final. Derrotou? Acabou a conversa. Muito obrigado. Deixe seu like, compartilhe seus amigos que ajuda demais aqui o canal. Outra dica de Batman Ark Knight vai se lançar logo, logo aqui no canal. Muito obrigado. Fiquem bem. E até a próxima. Fui!